Música A Biblioteca Municipal de Londrina recebe amanhã a exposição Arte Água, essenciais para a vida. A mostra faz parte do projeto Museu Itinerante. Londrina é uma das 12 cidades do país a receber o projeto. A exposição é composta pela reprodução de 40 obras de artistas como Tarsila do Amaral, Portinari e Monet. O projeto também conta com uma programação pedagógica, com workshop para professores e distribuição de livros com ilustrações das obras da exposição. A abertura da exposição será às 9h30 da manhã. O projeto Museu Itinerante também vai oferecer visitas guiadas. A exposição vai até 16 de outubro. Mais informações pelo telefone 33716500. Música Música Música